O senhor é contra o reajuste do prefeito, do vice, o projeto que está contando com o indústrio dos auditores fiscais? A verdade é que a minha opinião não tem nada com relação aos auditores. Da mesma forma que o meu posicionamento foi contra o reajuste do subsídio dos vereadores, eu também me posiciono contra o reajuste do subsídio do prefeito e do vice. Por que o senhor tem esse posicionamento? O senhor acha que é inapropriado nesse momento? Ah, eu acho que o momento não é esse. Inclusive na Câmara, o aumento dos vereadores não aumenta a despesa do município com a Câmara, porque o repasse vai continuar sendo o mesmo. No caso desse aumento do prefeito, aí sim aumenta a despesa do município, porque o aumento do salário. Eu acho que o momento não é adequado para a gente falar que é aumento do salário do prefeito e do vice. Ok, então, obrigado.